Bem-vindo ao canal PR Gambias, pessoal. Sabadão e sábado é dia de compras aqui no Emaús, né? E eu comprei, pessoal, por R$ 20,00 isso aqui que vamos ver agora, beleza? Vamos ver se eu me saí bem, né? Emaús, pessoal, ó. A localização do Emaús aqui é Maracanau, estado do Ceará, beleza? Aqui, pessoal, vamos lá o que eu comprei por R$ 20,00, né? Vamos lá. Eu comprei essa lixeira, pessoal, ó, funcionando, né? Uma boa lixeira, ó, beleza? Só essa lixeira foi R$ 10,00 e aqui, pessoal, ó, eu comprei por R$ 10,00 também. A lixeira foi R$ 10,00 e esse pacote aqui, ó, foi R$ 10,00. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos ver o que é que tem, pessoal, ó, R$ 10,00 eu paguei nisso aqui. Tem esse cabo, pessoal, que eu peguei, ó, né? Às vezes eu preciso de um cabo desse aqui. Tem mais cabo, eu peguei alguns cabos, ó. Observe aqui, ó, três pinos, beleza? Eu peguei outros cabos, que eu tô precisando muito, pessoal, de cabo, né? Pra fazer alguns projetos aqui, ó, um outro cabo. Aqui tem outro cabo, ó, beleza? Aqui tem mais outro cabo. Peguei bastante cabo, pessoal, ó, pra fazer alguns projetinhos. Tem esse fio aqui, ó, eu acho que com esse fio eu vou fazer minha bateria de leite, né? É um fio rígido, até mesmo pra fazer ferro de solda, né? E aqui, pessoal, essa caixinha aqui, ó, onde tem esse amplificador, né? Com esse bicho aqui eu faço aquela televisão, né, pessoal? Vou ver se ele tá... Eu acho que ele tá funcionando, né? E aqui, pessoal, o que eu peguei também, ó, esse secador, né? Esse secador, pessoal, ele tem botões, né? Esses botões aqui são bons. E a resistência dele, ó, pra fazer ferro de solda é uma beleza, pessoal, ó. Além do motor que ele tem aqui, ó, beleza? E esse aqui, pessoal, ó, aqui nós temos um dimmer, né? Que é um chuveiro elétrico, ó. Comprei também tudo isso aqui, pessoal, foi R$10,00. Aqui dá pra fazer um dimmer caseiro, né? Vou ver se não queimou, pessoal, o circuito dele do dimmer aqui, ó. Que é esse botão aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Beleza? E também, pessoal, só isso aqui, ó. Um conector desse aqui é uns R$3,00 aqui, ó. Aqui eu botei também no saco. Então tá aí, pessoal, R$20,00 tudo isso, né? Aqui foi R$10,00 e aqui foi R$10,00. E aí, gostou das compras aí? Então, pessoal, mais um videozinho aqui de compras. Valeu, obrigado. E até o próximo vídeo. E aí, ó.